Notícia exclusiva, conheça as nove famosas com quem William Levy já se envolveu amorosamente. Alguns romances são confirmados e outros ficaram apenas como rumores. Vem conferir comigo no vídeo de hoje. O ator cubano tem provocado suspiros entre o público desde 2002, quando estreou na televisão. Nesse tempo todo que ele levou fazendo novelas, teve alguns romances confirmados e outros que somente ficaram nos rumores. Mas se você está aqui no canal, é porque você é fã de William Levy, certo? Então, te convido a fazer parte da família Gugatubi e a ficar por dentro da vida desse galã incrível. Inscreva-se já, não perca mais tempo. E clica no sininho, tá bom? Para receber as notificações de vídeos novos sempre no seu celular. E o like também deixa que é muito importante. Clica no gostei, vem ajudar a gente a fortalecer e vamos crescer juntos. No próximo dia 29 de agosto, o ator cubano William Levy cumprirá 40 anos de idade. E quase duas décadas do início na sua carreira televisiva. Ao longo de sua trajetória, já recebeu diversos reconhecimentos. Em 2006, formou parte dos 20 solteiros mais sexys. Em 2008 e 2009, esteve entre os 50 mais belos. Em 2011 e 2012, foi o homem mais sexy do ano, segundo a revista People em Espanhol. Seu físico e seu talento abriram as portas para lhe proporcionar, como um dos atores mais reconhecidos da televisão latina. Desde que ele estreou no reality show La Isla de la Tentacion. Até o seu mais recente trabalho na série estadunidense Star. Além do sucesso na TV, sua vida particular encheu as páginas das revistas de espetáculos. Em particular, aquelas histórias que o relacionam romanticamente com outras celebridades, apesar de seu relacionamento com Elizabeth Gutierrez. A história do cubano com a atriz mexicana-americana Elizabeth Gutierrez começou em 2002, quando eles participaram na segunda edição do reality show protagonistas de novelas. Nenhum deles venceu o concurso de televisão. No entanto, mantiveram contato e em 2003 começaram o romance. Depois de três anos juntos, Christopher Alexander, seu primogênito nasceu. Kaylee, a segunda filha, veio em 2010. Embora o estado do relacionamento seja atualmente desconhecido, há 17 anos o casal passou por altos e baixos e teve que superar a série de crises e os múltiplos rumores de infidelidade nas quais eles estiveram envolvidos. Há muito tempo, o casal parou de postar histórias de amor nas mídias sociais. A última foto que ela postou com o Levi e seus filhos foi no dia 26 de setembro de 2019. E é essa aqui. Ele postou essa imagem 16 de novembro de 2018. No último mês de janeiro, o ator foi questionado pelo apresentador Raul de Molina sobre o seu relacionamento. Houve muitas celebridades com quem o ator se relacionou. Uma delas é a Jimena Navarrete, com quem havia rumores de que ela tinha um romance, desde que eles compartilharam o papel principal na novela A Tempestade. A revista TV Notas começou a publicar uma série de imagens, nas quais elas eram capturadas muito afetuosamente durante os intervalos das gravações. Dois meses após a estreia do melodrama, Navarrete falou sobre o seu suposto relacionamento. Não que isso me incomode, desde o início, antes que eles dissessem alguma coisa, William e eu conversamos sobre isso e já sabíamos o que ia acontecer. Ele disse que eles estavam focados em seu trabalho e o resto não importava. As pessoas continuarão inventando histórias. E é normal que elas tenham uma em suas cabeças. Disse Levi na apresentação da novela em Los Angeles. Em abril do ano seguinte, a informação subiu de nível, quando se disse que o cubano teria terminado com sua esposa, devido a Miss Universo Jimena Navarrete. Nesse mesmo mês, inclusive, se chegou a falar que a modelo e a atriz estava grávida do cubano. Os rumores do suposto relacionamento foram alimentados, quando um vidente famoso no México declarou, Para mim, Jimena está grávida. Em maio de 2014, a revista TV Notas levou ao ar fotografias de um suposto isolamento de dois dias, Que os dois atores tiveram num hotel em Miami. A respeito, Jimena declarou em entrevista com People em espanhol. O que posso dizer é que não estou causando nenhum divórcio. Isso é completamente falso. É uma situação delicada, mas não quero falar disso. Em julho de 2015, a TV Notas voltou à briga. Anunciando as supostas capturas de telas de algumas conversas do WhatsApp, que Jimena Navarrete e a esposa de Levi teriam tido. Inclusive, esse vídeo dessa suposta conversa está disponível aqui no canal. Aguardo o final desse vídeo e você poderá assistir. Três meses depois, Jimena Navarrete utilizou sua conta do Instagram para mostrar o seu novo namorado, O empresário Juan Carlos Valadares Jr., que com essa foto acabaram os rumores de sua relação com William Levy. Em 2015, mais uma vez, William Levy e Gutierrez tiveram a decisão de se separar. Em uma exclusiva para People em espanhol, o ator declarou. Sim, estamos separados, mas não como família e muito menos descartemos a oportunidade de estar juntos emocionalmente em um futuro. Assim seja amanhã ou em uma semana, em um mês ou um ano. William Levy e Jennifer Lopes trabalharam juntos em 2011, quando o cubano foi elegido para aparecer no vídeo musical da canção Yemi Fuel, do álbum Love. Esse mesmo ano, a atriz e cantora revelou que se separava de Mark Antony. Então surgiram os rumores que o cubano seria o culpado dessa ruptura de Jennifer Lopes. Porém, o ator se encarregou de negar essa informação através de um comunicado. Meus pensamentos estão com Jennifer e Mark nesse momento difícil. Meu relacionamento com Jennifer tem sido estritamente profissional. Os rumores que sugerem algo mais pessoal são 100% falsos e imprecisos. Meus melhores desejos para eles e sua família, escreveu o cubano William Levy. Após esclarecimentos, William Levy então se mudou para Los Angeles e anunciou que se afastaria das novelas. Em 2014 e 2015, Jennifer Lopes se separou de Casper's Marriage. E novamente, apareceu no braço do cubano em vários eventos públicos. Eles não foram mais vistos juntos, depois de passarem pelo tapete vermelho da estreia do filme O Garoto da Porta ao Lado. Em maio de 2011, dias depois de que Elizabeth Gutierrez anunciou sua separação do cubano, se especulou que o cubano sustentaria uma relação com Bárbara Lopes, filha do produtor mexicano Reinaldo Lopes. Porém, o produtor negou o suposto noivado. No mês seguinte, o protagonista de novelas William Levy então, foi capturado por fotografias pela revista TV Notas, saindo do cinema ao lado da atriz uruguaia Bárbara Mori, a Eterna Rubi, com quem, de acordo com a publicação, teriam passado uma noite juntos. Porém, no programa El Gordo e La Flaca, se assegurou que as reuniões aconteciam porque eles estavam escrevendo um roteiro para um filme. Jaqueline Bracamontes e William Levy trabalharam juntos na novela Sortilégia em 2009. Momenta haviam estreado os capítulos, quando começaram os rumores de que havia um romance entre eles. A novela se estreou em televisão no dia 1º de junho de 2009. Mas desde um mês antes, a protagonista da história teve que sair e fazer um pedido. Nos deixem tranquilos. A atriz agregou, Nós nos damos muito bem. Há uma boa amizade entre nós e uma harmonia que é bem importante para trabalhar. Declarou então no programa Oi. Levy também falou, Deixa a gente trabalhar à vontade. E publicou na revista Kien. As especulações sobre um romance entre a apresentadora e o ator, chegaram ao ponto de dizerem que Bracamontes havia sido a responsável pela ruptura do cubano com Elizabeth. Os rumores continuaram e os atores tiveram que negar a possibilidade de um relacionamento repetidamente. No entanto, em 2017, Jack Bracamontes lançou em seu livro autobiográfico La Passarela de Mi Vida, no qual revelou os detalhes do seu breve relacionamento com o ator cubano. Então, aqueles boatos eram reais. Jack falou, Ele me havia dito, Eu não estou com minha mulher, estamos separados. Por isso, estávamos saindo. Para ver o que acontecia. Sabia que sua situação era complicada. Já tinha um filho. E eu não queria formar uma família com uma pessoa que já tinha filhos. Mas havia muita química. Nos dávamos muito bem. Nos divertimos muito juntos. Confessou no programa Primeiro Impacto. Ela deu por terminada a relação quando William Levy confessou que a mãe de seus filhos, Elizabeth Gutierrez, estava grávida. Segundo Jacqueline, William Levy disse assim para ela, Jack, minha ex-mulher está grávida de meu segundo filho. Agora sim, Levy Rones, atenção. Maite Perrone e William Levy foram escolhidos para protagonizar a telenovela Cuidado com o Anjo, que começou a se transmitir no dia 9 de junho de 2008. Foi nessa história que especula-se que aconteceu o primeiro parágrafo para evoluir em um grande romance. Os rumores aumentaram quando, depois de iniciar as gravações da novela, o intérprete anunciar o fim do relacionamento de 3 anos com Elizabeth. Três meses depois da estreia do melodrama, o ator foi questionado sobre o tema. Na verdade, me desculpe, mas não quero seguir falando disso, porque todo dia é o mesmo, e já quero trabalhar tranquilo, e sair dessas fofocas. Embora a Levy tenha tido problemas com sua parceira, foi no ano seguinte que ela anunciou o fim do seu relacionamento romântico na TV e novelas. A verdade é que não estamos mais juntos agora, disse William Levy. Depois do grande sucesso que tiveram em Cuidado com o Anjo, Levy e Perrone foram eleitos para protagonizar a obra de teatro Um Amante à la Medida. Porém, a atriz se negou a participar, porque já tinha outros compromissos. Tem um vídeo sobre essa obra aqui no canal também. Vou deixar nos cards no final desse vídeo, tá bom? E nessa obra, inclusive, William Levy chamava Maite de Minha Mulher, mas ela não estava participando devido a esses outros compromissos. Essa mesma entrevista, Maite ficou incomodada por ser ligada sentimentalmente com Levy de maneira contínua. Isso é incômodo. Como existem notas onde aproveitam essas situações para gerar polêmica que não é necessária? Nos finais desse ano, então, um ex-assistente do ator ofereceu uma entrevista à TV Notas, onde assegurou que o cubano era viciado em relações íntimas e que havia sido infial com sua mulher Elizabeth com mais de 40 mulheres, Maite Perrone estava entre elas. Outra atriz famosa também foi mencionada nessa lista de peguetes de William Levy, Altair Harabo. Mililane Marim também foi citada. O ex-empregado revelou Sim, ele me dizia que essa era o amor de minha vida. Tenho minha esposa e meu filho, mas o amor da minha vida é Maite. Levy foi na sua conta do Twitter para responder. Minha gente, imperdoável essa difamação sobre mim, minha família e minhas companheiras, as quais considero excelentes seres humanos. Escreveu, então, o galã no final de 2011. Maite Perrone também publicou uma mensagem no Twitter. Não faça caso de tudo o que leem e escutam. Nós estamos fazendo nosso trabalho da melhor maneira para vocês. Tristemente, assim é. As mentiras enchem as páginas das revistas. Não há como deixá-los contentes. E olha, continuo trabalhando. Será que é real que o Elen Levy teve todas essas mulheres? Teve uma relação amorosa com todas essas? Lembrando que essa notícia é exclusiva do site Univision. E foi postado no dia 7 de julho de 2020. Vou deixar o link do site na descrição. Mas espero seu comentário e sua opinião. E não esquece do like, tá bom? Que é muito importante. E confira esses vídeos que estão aparecendo aqui no card. Obrigado por tudo e volte sempre. Obrigado.